Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vim te mostrar um produto que eu uso, que cura rapidamente as feridas que porventura o teu cão vem a ter. É realmente fabuloso! Ele faz cinco coisas por um valor muito barato. Eu vou te contar a minha experiência que eu tive. Aqui, quando o cachorro se corta, se machuca, eu uso esse produto e rapidamente ele fica curado. E ainda impede que moscas venham lá e botam seus ovos e depois se transformem num berne, numa bicheira. E tudo isso por um valor muito em conta. Aqui funciona muito bem. É por isso que eu resolvi dividir isso com você. E vamos falar a verdade. Quem nunca passou por isso? De ter um acidente e o cão se machucar? De se cortar? Ou mesmo criar uma ferida? Parece até algo mágico. O cachorro tá bem e de repente ele acorda no outro dia com uma ferida e a gente se pergunta, poxa, o que que eu faço agora? Quem tem cachorro, eu tenho certeza que já passou por isso. Então, já deixa o teu like, porque tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Eu vou lá e compro os produtos e compartilha com todo mundo que tem cachorro. Eu tenho certeza que essa dica vai ajudar os proprietários dos cães. E te inscreve no canal. Tu não vai querer perder nenhum super vídeo que tá chegando. Agora, sem mais delongas, o produto que eu uso é o spray Max Prata. Mas aqui, pessoal, pode ser qualquer spray Prata. Quanto que ele está custando hoje no mercado? 200 ml dele está custando R$ 23,45. Ou seja, é um valor muito acessível. E o melhor de tudo, ele dura muito. Ele é em spray, ou seja, ele tem fácil aplicação. Tu vai lá e pá, na ferida, no machucado do cão. Mas, professor, por que que ele é tão bom? Eu vou te mostrar agora cinco coisas que ele faz, que poucos produtos fazem. E esse, na minha opinião, é o diferencial dele. Primeira coisa, ele é um larvicida. Isso mesmo. O que que é isso, professor? Quando o animal se corta, a tendência é quando ele ir pra rua, ir moscas lá e criar uma bicheira. E aí o problema já tá feito. Então, ele impede que se crie bicheiras no lugar do corte, o que já é uma grande vantagem. Às vezes, tu tem um produto, mas ele não combate bicheira. Ele vai cicatrizando, mas vem a mosca, pousa ali e depois tu já sabe o resultado. É a bicheira, é o berne, é terrível. A segunda coisa é que ele é um repelente. Além de ser um larvicida, ele impede que as moscas cheguem até a ferida do teu cão. Ou seja, isso é fundamental enquanto o cão tá se recuperando, enquanto essa ferida está cicatrizando. Ele também é um antissético. O que que é isso? Ele elimina, não deixa progredir micro-organismos. Resumindo, ele não vai deixar infeccionar. É que nem você, quando corta o dedo, vai lá e bota um antissético. Então isso já é outra grande ação do Max Prata. Sem falar que essa ação antissética dele também ajuda a não ter putrefação no local, o que já é outra grande vantagem. Aliado a tudo isso, ele é um cicatrizante. Isso eu nem vou te explicar, porque o próprio nome já diz tudo. Você colocou Max Prata e ele vai ajudar a cicatrizar. E ele também tem uma outra grande vantagem. Ele é um hemostático. Professor, agora eu não entendi nada. Nunca vi essa palavra na minha vida, hemostático. Pois então presta atenção. Essa ação é para estancar o sangue, fazer ele parar. Então às vezes o cão se corta e começa a sair algum sangue. Quando você bota o spray Max Prata, o que que vai acontecer? Ele vai estancar o sangue, fazer parar o sangue. Entendeu? E tudo isso por uma quantinha, na minha opinião, muito barata. Por R$ 23,45 e ainda dura muito. Professor, quantas vezes a gente usa? Vou contar a minha experiência. Eu coloco uma vez por dia na ferida do cão. Em quatro, cinco dias, ela já está totalmente cicatrizada. Agora eu vou te dar uma outra dica. Sempre, sempre que você for usar o Max Prata ou qualquer outro igual a ele, você tem que agitar bem. Ele tem uma bolinha aqui, está vendo o barulho? Por quê? Porque aqui dentro tem um pó e esse pó tende a descer. Então você tem que agitar para esse pó se espalhar e quando você der a sprayizada, ele poder sair. Se você não mexer ele, a ação do Max Prata vai ficar prejudicada. Guarda essa dica. Agora eu vou te falar rapidamente como que eu conheci o spray Prata. O spray Prata, para mim, eu conhecia muitos anos atrás, cerca de 12 anos mais ou menos ou até mais. Eu tinha um fila brasileiro e quando eu acordei ele tinha uma ferida na pata. E eu me assustei. O que eu fiz? Levei no veterinário. A veterinária me disse que possivelmente ele levou uma picada de algum inseto, de repente uma aranha. Ela fez os procedimentos ali e ela me indicou o spray Prata. E eu apliquei. O resultado foi simplesmente fantástico. Em pouco tempo aquela ferida regrediu. E a partir daí, sempre que eu preciso de um produto para cicatrizar, quando o câncer corta, acontece alguma coisa, eu me socorro no Max Prata. Eu vou te passar agora a última dica, que é para você também ver esse produto aqui. Esse produto é outro grande produto que a gente utiliza. Eu até tenho ele aqui, vou te mostrar, que é o Terracan Spray. Dá uma olhada nesse vídeo que eu acabei de te indicar e veja o poder que tem a Terracan Spray. É duas coisas que eu não deixo faltar aqui em casa. Quero passar essa dica, porque assim como me ajudou, você vendo esse vídeo, quem sabe pode te ajudar também. Eu não estou dizendo para você usar no seu cão, eu estou apenas comentando a minha experiência. Você deve sempre levar seu cão no veterinário para ele lhe indicar a melhor opção. Mas eu acho que boas experiências devem ser compartilhadas. Então, compartilha com todo mundo que tem cachorro. Eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar essas pessoas. Deixe o teu like, porque eu não sou patrocinado. Eu comprei o Spey Prata, eu comprei a Terracan. Para mim poder dizer sempre que eu compro um produto, se ele é bom ou não é. É importante o teu like para mim continuar trazendo os produtos. E te inscreve no canal. Tu não vai querer perder nenhum vídeo sobre produto, nenhuma super dica, nenhum vídeo de ração. Porque tudo que tiver a ver com cachorro, eu vou trazer para a gente no canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro!